Ano Novo, Vida Nova, de Vera Carão. Personagens Mercedes Marta Rosa Maria Clara Anália Paulo Roberto Newton Mário Tavares Tavares e um homem. Ação. Uma sala de classe média. Três mulheres terminando de arrumar a sala para a ceia de Ano Novo. Colocam uma faixa na parede onde se lê. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Lembra Mercedes, no ano passado o Alberto ainda estava entre nós. Mais um que se foi. É, mas não vamos falar em coisas tristes hoje. Como é que vai a tua coluna? Ah, e um incômodo só. Eu quase não tenho dormido de tanto que me dói. Mas fazer o quê? Eu quase não tenho dormido. Só se for de noite, né? Porque de manhã, quando eu ligo pra lá, eu espero horas até a madame me atender. Mas tem que ter uma voz, porque eu vou te contar. Tu sabes que eu sou rouca de manhã cedo. Cedo. Às oito horas é cedo pra quê? Você acha que oito horas pode ser considerado cedo? Tu então continuas ligando cedo para acordar as pessoas? Hum, 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 eu não adoro acordar as pessoas. Eu simplesmente digo, eu não tenho culpa se elas ainda estão dormindo. Eu tenho necessidade de falar, tá entendendo? Necessidade. Mas necessidade de falar às oito horas da manhã, benza Deus. Mas escutem, isso não é hora de ninguém ir dormindo, o que que é isso? Bem, eu também acho. Eu, às oito horas, já estou de pé há horas. Já molhei até as plantas. Plantas? Que plantas? Já passei café, já fiz horrores. Ah, não, dos dito. Mas o que é que tu tens com isso? Se a coitada precisa dormir até mais tarde? Cada um sabe do seu bio... Biotipo? Não, o seu... Biorritmo? É isso, é uma questão de biorritmo. É, eu vou te dar a biorritmo. No meu tempo, tinha outro nome. Ah, é? E que nome é esse? Quem sabe se tu nos ilustres um pouco? Não deixe eu abrir minha boca. Tu sempre abres a tua boca mais do que o conveniente. Quer deixemos ou não. Necessa abre um coração que está numa corrente e olha uma foto. Enxerga os olhos. O que foi, mana? Nada, nada. Entrou um cisco no meu olho. Entrou? Então, tira. Quer que eu te ajude a tirar? Não. A última vez que tu me ajudaste, quase me deslocou a Iris. Quer dizer, a retina. Ah, sei lá. E a Iris, hein? Alguém tem notícias? Ninguém. E eu também não acredito que alguém queira ter notícias dela. Aquilo lá não valia nada. Também não é assim. É, eu também acho que não é assim. Ah, tá. Tá bom. Vamos defender aquela sem vergonha agora. O que vocês não fazem pra me atacar? São capazes de qualquer coisa pelo simples prazer de... Todos param para olhar Clara entrando na sala. Veste um chambre acolchoado. Até os pés, rosa choque. Alguém falou na tia Iris? Clarinha, tu não vais te vestir hoje? E eu tô nua, por acaso? Mas o que é isso, hein? Por que que ela tá vestida desse jeito? Assunto meu. Só meu. Mas hoje é ano novo, Clarinha. Grande bosta. Ai, que horror. Ela fez uma promessa. Eu vou falar. Fala, fala. Pensa que eu tenho vergonha? Pode falar. Eu vou falar. Me sinto na obrigação de dizer alguma coisa. De prestar algum esclarecimento. Já disse que eu tô pouco ligando. Fala. A Clarinha, ela fez uma promessa. Passar um ano de chambre até arrumar alguma... Alguma coisa. Como assim, alguma coisa? Até arrumar um namorado. E termina hoje, à meia-noite, a promessa. Mas como é que uma pessoa que já tem dificuldades em arrumar namorado vai arrumar namorado vestida desse jeito? E que não é uma pergunte. Ela não saiu de casa o ano inteiro. É só pra ir à farmácia. Vestida assim? Não. De jeito nenhum. Botou aquele outro azul marinho. Aquele bonito. Com aqueles botões. Ah! E depois não foi mais aqui do lado. Isso é, né? Tu conhece ela desde pequena e... Sim, eu sei. Mas que homem vai se interessar por uma moça de chambre? A senhora não entendeu, tia. Hoje, à meia-noite, eu mudo de roupa. E aí a promessa começa a dar certo. Não sei. Vencido o prazo da carência, vai, digamos assim, chover na porta. Que estranho. O que é que tem de estranho, hein? Me diz? Me diz? Nada, Clarinha, nada. Só que eu acho que há outros métodos, talvez mais eficazes. O da saudade, por exemplo? Por que não? O último que tu arrumaste lá deu no que deu. Não me lembre disso, pelo amor de Deus. Batem a porta. É um vizinho, seu Tavares. Oi, boa noite. Não queria incomodar, mas a senhora teria um... Não teria um... O senhor pode me explicar melhor? Sacarrolhas! Ai, seu Tavares, vou ficar lhe devendo. O Paulo Roberto, meu irmão mais novo, quer dizer, irmão, irmão de criação, mas a gente criou como se fosse do mesmo sangue aquele ingrato. Eu nem sei se a gente fez bem em convidados. Afinal, o senhor acredita que ele trocou a mulher por uma que já era com a manga dele há três anos? Quer dizer, se separar ainda vai lá. Mas que moral pode ter uma mulher que foi a outra por mais de três anos? Não, eu vou lhe contar. É uma apunhalada atrás da outra. E o... E o... O Paulo Roberto? Não! O... O sacarrolhas? Ele ficou de trazer. Se vier, né? Nós não temos sacarrolhas. Não achamos correto. O senhor não entende. Eu sou viúva, moramos somente eu e a minha filha. Mas é claro que o Paulo Roberto vem no ano novo. A família tem que passar junta quando isso que acontecer. O senhor não acha o seu Tavares? Claro. Se o senhor quiser esperar. Não, não. Que isso. Agradeço. Com licença. Tavares sai. Que tipão, hein? Aí, hein, Clarinha. Ele não tirou os olhos de ti. É? Bobagem. Quem é que vai olhar para alguém de chambre? Eu olharia. Para ter certeza do que eu estou vendo. E a senhora? Se arruma toda e quem olha para a senhora, hein? Quem? Mercedes abre o coração com a foto. Se prepara para chorar. Eu não quero que ninguém me olhe, entendeu? Quero que fiquem cegos a passar por mim. Cegos. Não esqueçam que sou viúva. Viúva. Não sou uma solteirona. Nem uma desquitada. Sou viúva. Grande porcaria. E quem teve o marido como o meu nunca mais, entenderam? Nunca mais. Ai... Sejamos sinceras. O Alencar nunca foi grande coisa. A verdade é que o Alencar melhorou muitíssimo depois da morte. Sim, melhorou. Quietas. Não esqueçam que estão na minha casa. Casa que ele me deixou. É. Deixou. Mesmo. Foi a única coisa que ele não conseguiu te lapidar. Ele jogava. Deve ter esquecido que tinha esse apartamento para postar. Afinal, passava tão pouco tempo aqui. Toca o telefone. Mercedes atende. Sim. Ela mesma. Como? Quem? Não acredito. Não consigo acreditar. Mas venham para cá imediatamente. Desliga. Vocês não vão acreditar. O Newton está vindo para cá. Vem passar o ano novo conosco? Eu não acredito mesmo. O Newton não tinha morrido num desastre? O Newton, nosso primo? Será? Bom, vai ver que não, pois ele está na cidade. Vai ver que foi aquele irmão dele. Que diferença faz? Viva o amor que o importante é que ele veio. O importante é que vamos ter dois homens para a ceia. Aliás, três. Há quanto tempo? Que isso, Mercedes? dos crendo. Por que três? Eles vêm com um colega, um amigo, também é professor. Então, Clarinha, quem sabe, hã? Já disse que não. Só a meia-noite. Eu não fiquei o ano inteiro assim. Agora, por tudo a perder. Mas esse amigo do Newton, Clarinha, quem sabe já é ele? Eu tenho quase certeza. Acho que o Newton morreu. Mãe, põe uma coisa na tua cabeça. Promessa é para ser cumprida a risca. Senão, não vale. Ah, mas três horas a mais, três horas a menos. Tu acha que eles estão tomando nota do tempo? Mãe, eu vou falar pela última vez. Só troco de roupa depois da meia-noite. Fim. Encerrou o assunto. Seu jeito de falar com a mãe? Cada um colhe o que planta. De calorão. Nem um ar-condicionado. Mão fechada. Sempre foi. Ela não gosta disso. O que é que as duas estão cochichando? Posso saber? Será que eu tenho o direito de saber? Uma vez que estou na minha casa e vocês são minhas convidadas? O ar, Mercedes. O que ar? O que é que tem o ar? O ar refrigerado? Por que não mandou instalar? Até hoje, dentro da caixa, vai acabar estragando. Se é, já não estragou. E vocês acham que eu vou abrir a minha porta para entrar em dois negros suados com aqueles braços, aqueles tóraxos reluzentes e sólidos, na minha casa? Casa que foi de Alencar para instalar em um ar-condicionado sem cabimento? Olha que eu saiba, o Alencar não tinha nada contra os negros, principalmente contra as negras. Rosa Maria. Deixa, deixa ela falar. Abre a medalhinha com a foto. Sussurra. Não dá bola, Alencar. Não liga, tá? Elas não sabem o que fazem. Mais alguma coisa? Queres te represtar, Marta? Queres um leque? Se bem que eu acho que nem está tão quente assim, esse calor que tu estás sentindo não é normal. Só te digo isso. Conheça os teus calores. Clarinha, senta aqui do lado da tia. Não quero. Por que essa agressividade, Santo Cristo? Ah, a senhora não lembra, não é? Do que, pelo amor de Deus? É. É fácil esquecer. Me dizer que tem que levar essa menina ao ginecologista, ela já menstruou. Mas, Rosa Maria, ela já tem 30 anos, já está quase parando de menstruar. É mesmo? Então não é isso. Mas por que essa revolta toda? Ela não tem pai, não te esquece. É praticamente órfã de pai. Como praticamente ela é órfã de pai? Ah, então não sei, Rosa Maria. Vai ver a umidade que deixa ela assim, tão... tão arisca. Mas Mercedes, abre os olhos. Essa menina não está arisca. Ela está praticamente desequilibrada. Ela... Para de falar do filho dos outros? Quer parar? A senhora esquece o que quer esquecer. Assim é muito fácil. Ah, acho que essa menina está biruta. Bom, quem é que em sua consciência passa um ano inteiro de chambre? É ou não é? Pode falar. A senhora sempre teve vergonha de mim. Sempre me achou desajeitada. Pensa que eu sou surda? Não. Eu penso que tu és louca. Surda, não. É. É sempre assim. Clara, vamos pôr as cartas na mesa. O que foi agora, Rosa Maria? Nada, 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 nada. Nada. Achei engraçado. Eu pensei que fosse um convite. Tu sabes muito bem que eu larguei o jogo. Também? Depois de tudo que aconteceu? Quieta. Vamos ver o que a Clara tem a nos dizer. Ah, é a primeira vez que eu vejo a senhora interessada no que eu tenho a dizer. Meu Deus, que gênio que tem essa menina. Não sei a quem puxou. Puxou a tia Onísia, a prima do papai, lembram? Até as manias. Ela vivia de rolo na cabeça, esperando ser convidada para um bairro, que nunca chegou a acontecer. Aí quando finalmente sopa os cabelos, eles usavam branco. O cheiro não se aguentava. Nunca mais saiu de casa. Ai, vocês não se enxergam mesmo. Tá, Clara. Mas agora me diz, por que é que tu não queres sentar ao meu lado? Eu nunca vou esquecer aquele ano novo. Qual ano novo? Qual deles? Que ano novo? A senhora ainda pergunta? Que eu saiba, tu já passou por 30 até agora. 29. Pois bem. E de qual desses 29 anos tu falas? Daquele de quando eu tinha 9 anos. Nossa! Que memória, hein? Quiseram eu ter uma memória dessas? Para aqui, Rosa Maria. Nunca te aconteceu nada. Queria lembrar o quê? Virgem Maria. Ela se lembra de um ano novo, de 21 anos atrás. 20! 20 anos atrás. Não, mas a carinha já não... Quatro anos. Carinha, tu já tem 30 anos, não, 29, como tu pensavas. Tenho 29. Mas o que foi que aconteceu há 21... Perdão. 20 anos atrás. Eu ouvi a senhora dizer que eu parecia uma garça. Acho que tu não entendeste direito. Eu devo ter dito, sei lá, que tu estavas uma graça. Qualquer coisa assim. Como assim, no lado? Não me vem com essa. Pensa que eu não vi a senhora me imitando. Nisso, batem a porta. Entram Newton e o tal colega. Um pouco atrás vem outro homem. O homem cumprimenta todos, formalmente, e senta-se, quieto em um canto. Como vão as meninas? Newton! Ah, como tu interessaste? Escavamos brancos? Figurado. Ah, obrigado. Tu também. Esse é o Mário, colega meu. Muito prazer. O Newton fala muito de vocês. Ai, é mesmo? O que ele diz, hein? É, bem, ele... Ah, ele... Ah, ele gosta muito de vocês. Ah, você é muito vago. Eu quero saber o que ele diz de nós. Bem, vamos entrando. Eles olham para Clara, intrigados. Essa é Clara, a minha filha mais velha. E a mais moça também. É a única. Com a graça de Deus. Ela está doente? Em minha opinião, sim. Tá tanta. E por que ela está vestida assim? Eu explico. Pode deixar que eu explico. Eu fiz uma promessa. Termina hoje a meia-noite. Ficar um ano de chambre. Ah, promessa pra quê? Um ano com o mesmo chambre? Os detalhes não vêm ao caso. Bem, e o que é que se bebe? Nós estamos esperando o Paulo Roberto. Ele ficou de trazer o champanhe. E o saca-rolha. Não sabíamos que vocês viam. Nos pegaram desprevenidas. Tomara que a comida dê para todo mundo. Mas hoje é ano novo! Sim, nós já sabemos disso. Mas é que nós não bebemos sem uma presença masculina. De jeito nenhum. Bem, quem sabe eu e o Mário vamos comprar umas cervejinhas, hein? Rosa Maria aparece na sala, triunfante, com uma garrafa de vermute na mão. Eu sabia! Que é isso, Rosa Maria? Que é isso? É uma garrafa de vermute. E onde estava isso, Rosa Maria? Ah, tu não sabe? Não sei como foi parar lá. Na festa fui a empregada. Sabe como é a leção, não é? Mas, Mercedes, não tem desempregada? Sim, mas se tivesse, ela certamente esconderia garrafas de vermute embaixo da cama. Se não fizesse coisas piores... É... O final da Lenkari era uma prova viva de que elas são capazes de tudo. Agora, infelizmente, uma prova morta. Mário, tu te importas de irmos comprar umas cervejas? Onde é que tem cascos? Não temos. Tu entende. Eu sou viúva, moramos somente eu e a minha filha. Ah, tudo bem. A gente dá um jeito. Vamos, Mário. Sai. O homem que chegou com eles fica sentado. Fumando e olhando umas revistas velhas. Paulo Roberto chega com a mulher. Todos se cumprimentam. Beijam a mulher dele, meio a contragosto. Paulo, tu não vais acreditar. Mas sabe quem veio passar o ano novo conosco? O Newton, nosso primo. O Newton? Mas o Newton não morreu num desastre? Eu disse. Ué, mas vai ver, não morreu. Como vai ver, não morreu? Se nós acabamos de falar com ele, será que estamos todas loucas? Sim, mas onde é que ele está? Comprar cerveja. Todas se olham. Agora já duvidando de o terem visto. Bom, ele pode até ter ido comprar cerveja, mas que ele morreu, morreu. Bom, isso não vem à casa. O que houve, Clarinha? O que houve, por quê? Por que estás vestida assim? Tá doente? Ela é doente. Eu fiz uma promessa. Dá pra entender? Uma promessa. Vocês nunca fizeram promessa? Nunca? Me digam. É, tudo bem. Ninguém tem nada com isso. É, não tem mesmo. Nisso entram Newton, Mário e as cervejas. Fala, Roberto! Newton, como tá diferente, mas... É, mas... É, já sei, mais velha. É, tu, já tu, estamos mais moços. Alguma novidade em vitaminas? Ah, é um amor, né? Tu não imagina o bem que faz. Não, não faço ideia. Continua solteirão? Solteiro, diria. E esse daí quem é? Não apresenta? É o Mário, um colega meu. Muito prazer, Paulo Roberto. Marta e Clara ligaram a televisão e estão vendo a novela. Ah, mas até hoje. Tenha dó, não. É hoje que ela diz pra família tudo que tá aqui. Há anos. Rosa Maria estenta no braço do sofá com um copo de cerveja na mão. Essa não é de jeito nenhum. Rosa Maria, seria te pedir demais que tu sentasses direito? Ai, Mercedes, não seja tão ortodoxo. Ela bebe um pouco e fica assim. Resolve transgredir. Toca o telefone. Mercedes atende. Tem? É. É da casa da irmã dela. Quem gostaria? Alô? Ué, desligaram. Quem era? Não sei. Perguntaram se tu estavas aqui e desligaram. Voz de mulher. Deve ser trote. Ou então algum fã? No tempo da rádio, era essa? Mas, Marta, faz 26 anos que tu abandonaste a carreira. Desculpa eu te dizer, mas não deve ter nenhum vivo. Cai na real. Olha como a Rosa Maria tá. Cai na real. Isso é jeito de falar? Eu não sou como tu. Ah, mas eu não tenho a menor dúvida a esse respeito. Eu procuro me modernizar. Ei, conheço os teus modernismos. Agora, sai do braço do sofá que vai me estragar o tecido. Esse tecido já tá podre. É do tempo que o Alencar parava em casa de vez em quando. Ainda, tava mais pra casa grande do que com a senzala. Marta, faz um café bem forte para ela. Não tomo café. Não tá com os nervos. Nilton, fiz-te o jogo ontem? Não, eu não gosto de futebol. Bom, né? Mas tem que ficar difícil. Do que é que tu gosta para a gente poder conversar? Amélia, pode me alcançar, por favor, o prato de nozes? Amoreco! Ninguém te ouviu, Amoreco! Fala mais alto! Gente, desculpa. Cliquei em alguma coisa e saiu tudo aqui. Se alguém puder ler aí pra mim, rapidinho. Não é Amélia. É Anália. E que é tão parecido que eu confundo. Se a senhora parar e repara bem, vai ver que é bem diferente. E além do mais, ela não é tão empregada. É visita. Eu não quis por mal. Parem com isso. Será que não podes nem levantar? Imagina! Adoram falar. They love to talk. But I don't care. I don't mind. What a day after all. Que isso, Rosa Maria? Tá com algum encosto americano? Eu fiz toda a aliança francesa, esqueceram? Sim. Mas você tá falando inglês e não francês, que eu saiba. Ai, a marca sempre foi assim, que eu saiba. Falsa modéstia? Você tá errada. Aberta para que lhe apontem as falhas. Muito humana a marca. Sempre muito disposta a rever suas posições. Eu sei. A mente não engana. O que foi que deu nela, hein? Deixa, deixa. Tá descontrolada. E tu, Mário? Tens namorada? Bem... Na verdade, eu... Não é, não. A Clarinha também não. Com 30 anos. 29! Já disse que é 29, pombas! Ai, é verdade! Ela pareceu uma gáspa, quando o povo só cresceu e não parou mais. Aí depois, na adolescência, foi trabalhar de empacotador nas férias. O gerente embrulhou ela direitinho. Rosa Maria, tu tá ficando inconveniente? Se bem que eu nunca tive ser inconveniente em nenhuma situação. Na melhor das hipóteses, as pessoas conseguem te neutralizar. Mas foi a senhora que disse que eu parecia uma garça, não ela. Mas isso foi há 21 anos atrás. 20! 20! 20! Tudo bem! Mas todo mundo erra. Não vejo por que trazer esse assunto à baila justo 21 anos depois. Nisso, Rosa aumenta o volume da TV e se ouve. Da novela. A seguinte frase. Não sabem por quê? Porque eu odeio todos vocês e pretendo ir até o fim. Rosa se assusta e abaixa o volume. Rápido. Newton, desculpa eu te perguntar isso, mas tu não acha que esses professores estão sempre querendo fazer freje? Não. Que não dá pra viver com um salário desse? Não dá. Mas convenhamos. Quem mandou escolher essa profissão? Quem manda ser trouxa? Se tu achas que é ser trouxa, querer ter direito de escolher a profissão que te agrada e querer viver com dignidade... Ah, mas que dignidade é essa? Sair fazendo passeata, gritando na frente dos palácios, é dignidade? Isso lá é dignidade? São os padreneiros, isso sim. Olha, eu não tô falando de vocês, lógico, não é isso. Assim, nossa, que eu vou te dizer. A Anália também era professora, eu que fiz ela parar. Eu sou professora, tu não me fizeste parar. Eu só não estou trabalhando no momento. Ah, se ela não precisa, vai se incomodar pra quê? Eu, graças a Deus, sou bem de vida. Mas eu vou fazer o meu mestrado, se Deus quiser. Bom, isso aí a gente vê depois, né, amoreco? Bom, Mercedes, sabe aquela toalha de linho que foi da tia Eunice que veio parar aqui? Veio parar aqui, essa tá boa. Ela me deixou antes de morrer. E como é que tu sabes? Ela deixou por escrito, só se foi, porque a tia Eunice tinha perdido a voz há anos. Tinha câncer na laringe. E olha, eu não acredito que as últimas palavras que ela pronunciou antes de adoecer tenham sido a toalha de linho que fez. Me desculpa, mas essa história tá mal contada. Ô, Mário, me serve mais uma cerveja e fiquinho. Tudo bem, Rosa Maria. Onde é que tu queres chegar? Eu não vejo razão. Não vejo razão no quê, Rosa Maria? Eu não vejo razão pra tu ficar de posse daquela toalha. Uma toalha finíssima, com bordado que não se encontra mais, porque hoje em dia ninguém mais sabe bordar. As pessoas dizem que não tem tempo. E lá se vão, dizem que as pessoas se dedicavam a essas delicadezas. Bordado, estrutura em porcelana, piano, tudo tão delicado. Eu nunca tive que fazer uma coisa dessa sequer. Mercedes sai da sala e volta com a toalha. Tudo bem, Rosa Maria. Pega uma tesoura e corta a toalha em três. Satisfeita, Rosa Maria? Ah, mas que júdia ali, isso é um crime. Quem é a senhora pra falar, tia? A senhora que foi incapaz de me fazer aquela saia de crochê quando eu pedi. Todas as minhas colegas tinham aquela saia. Menos a coitada aqui. E tudo por quê? Mas, Clara, tu has de convir que uma saia. Pra tua altura, quando eu terminasse de fazer, já teria saído de moda. Rosa Maria morre de rir. Enquanto isso, na TV ouve-se a frase. A senhora é uma mentirosa. Ela leva um susto. Como? A senhora sabe que não foi isso. A senhora tinha me prometido fazer se eu levasse a linha. Eu economizei um mês de mesada. A senhora foi enrolando, enrolando, e acabou não fazendo. Mas, minha filha... Eu não sou sua filha. Até porque, que eu saiba, a senhora é virgem. Pelo menos é o que se comenta. Posso explicar a minha versão da história? Da virgindade? Não. Da faia. Rosa Maria resolve não se sabe por que cargas d'água alugar o pobre do Mário. Pega a mão dele e começa a contar a história da saia. Veja bem... Ela me levou os carretéis de... Carretéis ou novelos. Só que a linha era preta. Dá pra entender? É... bem... Aham... Minha preta, meu... É Mário, né? O que que tu me dizes? É... É... bem... Eu gosto muito de preto. Acho, inclusive, que é uma... Uma cor legal. Não, não. Mas tu não consegue. Não é isso. Tu não consegue entender. É... É... Eu não consigo mesmo. Mal eu pergunte, Rosa Maria. Qual o problema da linha ser preta? Nos esclarece esse ponto. Que é onde me parece estar a chave da questão. Ora, Marca... Eu não sou praticamente cega de noite. É... Não sabia desde quando? Minha preta... De noite. Essa tua cegueira é novidade pra mim. Mais essa. Óbvio que o senhor sabe do que te interessa saber. E de dia, hein, tia? De dia, senhora paralítica? Ah... Mas de dia, tia, não tem tempo. Não tem tempo. Tu não fazias e nem fazes nada o dia inteiro. Que ainda tinha aquela negrinha pra te abanar nos dias de calor? É... Foi a que ficou em melhor situação de nós três. Já que, como nunca casou... Ficou com a pensão do papai inteirinha. Até que vale a pena morrer solteira. Abre a medalhinha... Dá um beijo na foto... E sussurra. Desculpa, minha mãe, cara. Como morrer solteira... Eu ainda não morri, pelo que eu sei? Ou já? Sim, mas tu não tens mais esperança de casar. Tens? Bem... Nada é impossível. Mercedes olha para Clara... Pisca para Mário... Que está apavorado. Mário tira da bolsa... Marta tira da bolsa... Uma cardenetinha e escreve. O que é isso, Marta? Me lembrei de mais uma coisa. Pisca de supermercado? Claro que não. São as minhas resoluções de ano novo. Eu já estou na 35ª. Vai esperar de jogar? Esta foi de sete anos atrás. E com a graça de Deus já se realizou. E tu... Por que não te propões a deixar de acusar os outros? Talvez fosse melhor... Até mais eficaz... Especerem os mortos... Não se sentias com acusada. Ai, Rosa Maria... Por que não deixas os pobres... Os mortos em paz? Os mortos eu posso deixar... Mas os assassinos... Escuta... Eu não te dou o direito de tocar nesse assunto. Tu não entendes nada disso. Tu nunca tiveste filho... E além do mais... Ouve-se da TV... O problema, minha cara... É que a nossa relação... Se alimenta do rancor que nutrimos uns pelos outros. O dia em que pararmos de nos acusar... Não vai sobrar nada. Vamos perceber... Surpresos... Que nos falta assunto. Ai, credo... Desliga isso... Tem cabimento... Essas novelas... Vou te contar... Eles não têm mais nada o que inventar... É cada um mais louco que o outro. Deus que me perdoe. Não sei se é tão absurdo assim. Sai e entra na cozinha... Onde encontra a malha tomando calmante. O que é isso, tia? É um remédio que tem que tomar. Para quê? Para quê? Olha, Clara... É difícil responder. Não é que eu vá morrer se eu não tomar o remédio. Mas talvez... Talvez... Eu vá matar. É para aguentar certas coisas... Que eu sei que estão erradas. E fazer de conta que eu não vejo. Porque senão... Eu vou ter que tomar certas atitudes. E eu não sei se tem mais paciência e força... Para continuar brigando. Acho que eu estou precisando de um desses. Acho que não. Tu precisas de um que seja o contrário desse. Um para sair disso daqui e... Entra a Mercedes e interrompe. Clara! São 11 horas. Quem sabe tu te trocas. Mãe, 11 horas não é a mesma coisa que meia-noite. 11 horas ainda é o mesmo ano. Dá para entender a diferença? Clara sai. Ai, Anália. Que gênio que tem essa minha filha. Tu não faz ideia da cruz que eu carrego. Às vezes até eu entendo a Marta. Quer dizer... Não estou dizendo com isso que ela teve culpa. Mas aquela menina dava trabalho. Um filho é uma obra cujo resultado não se pode prever. Nem sempre amor, carinho, relativo conforto. E um bom exemplo são suficientes. O Alencar, meu falecido marido... De quem eu já... De quem eu fui a primeira e única mulher... Tinha uma paciência de jó com essa menina. Pensa que ela dava valor. Vivia revoltada. Sempre acusando o pai. Com olhares indiretos. Saídas repentinas da mesa. Me estragou um jogo completo de cadeiras... Com essas retiradas bruscas. Levantava e... Plá! Lá se ia a cadeira para o chão. E olha que não eram cadeiras vagabundas, não. Era jacarandá, minha filha. Jacarandá. Tu sabes lá o que é isso? Quase não existem mais móveis de jacarandá. É uma árvore praticamente em extinção. Hoje em dia, quem tem móveis de jacarandá em casa... Tem uma preciosidade. Tem uma preciosidade. Preciosidade. E ela conseguiu destruir todas. Não sobrou uma para deixar de herança. Essa menina já nasceu revoltada. Bom, a ponto de não respeitar onde a cara andar. Vou te dizer. Não queira ter filhos. Ah, mas tu não podes, não é? Vai ver, é melhor assim. Deus sabe o que faz. Embora, às vezes, eu ache que ele também experimenta um pouco. Para ver com que cara a gente fica. Mercedes sai. Análise em top de remédios e sai atrás. Cadê o Paulo? No banheiro. Naquelas... Tu sabe, não é? Daquelas o quê? Tem que ter problema de intestino. Tem que ter problema. Eu nunca soube disso. Ué, mas do remédio dele? A Gladys vivia correndo para cima e para baixo com aquele remédio dele. É, mas é por isso que ela está tão magra. De tanto correr. Viu como ele engordou depois que se separou dele? Parou para ele descansar. Está até agora tomando fôlego. Bem, hoje em dia esses casamentos têm acordos estranhos. Se é que se pode chamar de casamento. Parou para o remédio dele. Rosa Maria, vem aqui um pouquinho. Vamos ajudar a Mercedes com o leitão. Mas vai ter leitão? Eu não me lembro de ter me comprado. Não compramos, mas isso não importa. Vem ajudar sim mesmo. Toco o telefone. Clara atende. Sim, é a sobrinha dela. Quero falar... Como? Bem, eu vou dar o recado. Desliga. Ô, tia Marta. Ligou uma mulher dizendo que é para se cuidar. Como assim? Ora, Marta. Hoje em dia, quem é que não tem que se cuidar? Não deve ser certíssima. Do jeito que estão as coisas, o que a gente mais tem que fazer é se cuidar. É ou não é? Claro. Paulo Roberto volta do banheiro, fechando o cinto com o jornal na mão. Ô, mas é brincadeira. Corrida de Fórmula 1 no canal desce. E nós aqui vendo novelinha. É para matar. Paulo Roberto muda o canal com seu habitual estilo enérgico. Rosa Maria fica parada, olhando impressionada e dele cerveja. Mas onde será que eles vão com tanta pressa? Para que correr desse jeito? Marta tira a caderneta da bolsa e anota mais uma resolução. Farinha, peça o Mário de mais cerveja. Afinal, ele é visita. É visita, mas não perdeu os movimentos, que eu saiba. Os movimentos não. Mas até agora praticamente não soube com a voz do Mário. E alguém deu chance dele se pronunciar? Minha filha, como é que tu pretendes aguardar o rapaz com este palavreado? Isso tem que falar no chambre, não é? Essa combinação do chambre com esse linguajar, sejamos francas. Fica muito difícil. Quem disse para a senhora que eu pretendo agradar o rapaz? Mas minha filha, será que tu não és capaz de reconhecer a mensagem? Passa o ano inteiro de chambre com um determinado objetivo em mente. E daí? E daí que sem rodeios. Me diz quantos homens tu viste entrar por essa porta nesses 365 dias? Fora o seu Darcy da Fruteira. Esse não conta. Quantos, Clara Maria? Não me chama de Clara Maria. Bom, fora o seu Darcy da Fruteira e o tio Paulo, embora cada vez mais raramente, eu não lembro de mais nenhum. Então, minha filha... Então o que, minha mãe? Então que algumas horas antes de completar o prazo, eles te mandam dentro de casa o que tu pediste e tu nem te dá as contas. Só que a paciência deles também tem limites. E se tu continuas a tratar o rapaz assim, vai pôr tudo até ele. Será? Um ano inteiro de chambre? Pra isso? Bom... É melhor que nada. Clara resolve se aproximar dele, que é muito educado. Ficam conversando em um canto. Newton olha atravessado. Prossegue a corrida na televisão. Ah, Valéria. A Náia. Pois é. O Paulo Roberto desde pequenininho gosta de velocidade. Para de mentir, Rosa Maria. Nós não conhecemos o Paulo Roberto desde pequenininho. Esqueceste que ele foi adotado com 10 anos? Não importa. O que importa é que ele sempre gostou de velocidade, é ou não é? Também, no meio em que ele vivia, até ser adotado pelo papai, se não gostasse de velocidade, não teria durado até os 10 anos. Desculpe. Toco o telefone. Toco o telefone. Marta atende. Alô? Oi, Tia Anitta. É a Tia Anitta. Obrigada. Pra vocês também. Quem está desejando feliz ano novo? Sei. Mas não será a gota? É, nessa época do ano. Sei. Ah, o labirinto. Talvez. Ah, a impressão. Tá bom, Tia Anitta. Tá bom, Tia Anitta. Tá bom, Tia Anitta. Tá. 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 Ah, sabe quem é que está aqui? O Newton. É. Como? Não. Tá vivo. Tá aqui na minha frente? Tá bem vivo? Bom, pelo menos parece, né? Desliga e fica olhando para Newton. Intrigadíssima. Toca o telefone outra vez e ela atende, distraída. Leva um susto e vai ficando branca. Desliga e sai da sala correndo. O que houve com a Marta, hein? Sei lá. A Marta sempre foi esquisita. Misteriosa. Acho que tem muita personalidade. Mas... Esses telefonemas... O que será que a Marta está escondendo? O que não pode vir à tona? O que não pode aparecer à luz do dia? Enfim. O que é muito melhor para todo mundo, é que ela continue escondendo. Eu me espanto. Às vezes contigo, Mercedes. Um espanto às vezes contigo, é? Vives de aparências. E de vez em quando resolvem te incomodar para não saber os segredos dos outros. Para quê? Para que saber a verdade? Certas coisas não devem nunca ver à tona. Para que as coisas fiquem como sempre foram. Como elas devem parecer que são. Porque quando as coisas não são como devem estar, elas dão muito mais trabalho. É muito mais trabalho lidar com a verdade. A verdade é muito estressante. Sabe por quê? Porque a verdade se modifica. Uma hora é uma coisa, daqui a pouco não é nada mais disso. Ao passo de que manter as aparências é muito mais cômodo. Viver como se fosse, pode ser difícil no início. Mas depois que a gente pega o ritmo, a coisa engrena e anda por si mesma. E meus queridos, fujam na verdade. Ela esgota qualquer um. Vamos pegar aqui como exemplo minha querida Mercedes. Seu casamento com a Lenka, como é que foi melhor? Quando as coisas já eram a pouca vergonha que eram, mas vocês faziam de conta que não, ele não valia nada e tu fazia de conta que não sabias. Ou quando a calvidade ficou evidente. Tem um caos. Eu me lembro muito bem a sorte dele, e diga que essa passagem é a tua, vê que ele morreu. O caráter dele foi melhorando tanto depois do enterro. E tu, te transformaste nessa vírgula saudosa, que foi a tua melhor saída. E eu não te condeno. Ia fazer o quê? Sair atrás da negra? Bater boca? Fazer ela te ajudar a pagar as contas que ela te deixou? Não. Eu já te vi muito bem. Só não me venho agora te tomar de amor pela verdade. Amém, né? Me serve mais cerveja? Rosa Maria, enquanto tu estavas nos brindando com aquela obra-prima da filosofia universal a respeito da verdade, tudo bem. Mas usar exemplos dos outros para ilustrar as besteiras que te vêm à cabeça é um pouco demais. Eu não estou aqui para isso. Fui clara? Rosa Maria faz cara de ofendida e dele cerveja. Começam a ouvir uns gritos da rua. Todos correm à janela. Marta vem correndo do quarto com o seu bloquinho, terminando uma anotação. Uma mulher grita na rua, bêbada. Seis anos! Seis anos com esse filho da puta! E pra quê? Pra quê? Seis anos! Abre pra janela, meu covarde! Abre! Seis anos com esse filho da puta! Não tem coragem, não é? Tem medo de ouvir mais verdades, né? É! Deixa eu dizer aqui pra tua família quem és tu de verdade. Deixa eu saltar de filho de uma puta! Aposto que tá comemorando ano novo com a família. E eu aqui, ó, cretino! Abre essa janela logo antes que eu jogue uma bomba! A mulher começa a chorar. Eles voltam pra sala. Viram? A verdade. Sempre a verdade estragando as mais belas comemorações da família. Que judiaria! Os pais de família economizam o ano inteiro pra proporcionar uma bonita ceia para os seus e vem uma louca e resolve dizer umas verdades que vão tudo a perder. Essa já é conhecida. Há anos que ela faz isso. Vem aqui no ano novo e começa a gritar embaixo da janela do Bucelcium. Eles já sabem. Nas primeiras vezes fechavam bem a janela. Depois eles começaram a não passar mais o ano novo aqui. Dizem que ele deixou dela no Réveillon. E desde então, ela ficou assim. Coitada. O que foi, Marta? Por que tu tá branca desse jeito? Nada, Mercedes. Hora essa. Sempre tive tendência à palidez. Que novidade. O que foi? Por que estão todos me olhando? Eu lavo as minhas mãos. Tava demorando pra Mercedes ficar bíblica. Rosa Maria, por que é que tu bebes na festa? Pra não me ver escondida como tu. Ou como eu disse aquele escritor, eu bebo pra tornar as pessoas interessantes. Vocês não estão impressionadas de ver como a Marta é ilustrada? Não sei quando as duas é pior. É. É difícil mesmo saber. Mudaram o canal e agora estão assistindo a Corrida de São Silvestre. E essa gente correndo? Mário, tu mora sozinho? Algumas vezes. Quer dizer... Algumas vezes eu moro com a minha mãe. E nas outras vezes? E onde tá tua mãe hoje? Tá na casa do meu irmão. Que é casado. Foi ver os netos. Eles são loucos por ela. E tu não passas o ano novo com a família? Prefere se passar com estranhos? É bem. Eu e o Newton pensamos em fazer alguma coisa diferente. Ah, acertou em cheio, né? Não é esquisito serem tão amigos. Se nem da mesma idade são. Nenhum tem namorada. Será que são neuróticos? Quem sabe não foi Deus que mandou eles virem aqui hoje. Pra realizar o pedido da Clara. É, vai ver que foi. Aliás, é a única explicação que eu encontro para a presença deles aqui hoje, sendo bem sincera. Vai até a cozinha e volta. Bem, gente. Vamos passar a mesa? Todos sentam. Toca a campainha. Ai, meu Deus. O que será agora? Será que uma família não pode sentar para jantar na Santa Paz? Levanta para abrir. É o porteiro, entregando uma carta. É isso. Tá. Obrigada, seu coiso. Boa noite. Uma carta que entregaram para o porteiro. O que será, hein? Quem sabe jantamos primeiro e depois tu abres. Deve ser uma bobagem. Sim, mas uma bobagem a gente tem. Para quem? Por quê? Eu, por mim, acho melhor a gente jantar antes. Vamos que eu perco o apetite depois de ler. Se eu começo o ano já perdendo, ainda que seja o apetite, imagino o que me espera. Ô, amoreco, me serve aí. Pode carregar que eu estou com fome e com saudade da comida da Mercedes. Que, afinal, a mesa não é tão forte. É ou não é? Dorceiro. É, depois que as relações se estabelecem, vem o dia-a-dia. E aí é que são elas. É muito fácil ser uma super mulher duas vezes por semana. A senhora não sabe o que está dizendo. Eu nunca fiz propaganda enganosa. Não usei truques para roubar o papel da Gladys. Você sabe bem... Marta aproveita a distração de Mercedes e se avança nas mãos dela e rouba a carta. Ai, que susto! O que é isso? Marta lê a carta e sai chorando. O que será aí? Aqueles telefonemas, um bilhete... A Marta se meteu em alguma. Hum, acho que conheço sintomas. A Marta não está bem. E quem é que pode viver bem depois de ter praticamente matado a filha? Não fala assim. O que é que os rapazes vão pensar? Eu ouvi falar na morte da filha dela. Overdose, não é? Foi. Passou a vida toda junto com a mãe. Uma verdadeira overdose. Não foi nada disso. Ela já tinha problemas de saúde desde pequena. Ela ameaçou se matar. E mesmo assim a Marta saiu naquele dia. Bom, se cada vez que alguém da nossa família ameaçasse se matar... Isso sim é que é para acabar com a consciência de uma pessoa para o resto da vida. Por isso que ela é assim. Ai, Mercedes. Mercedes, ela sempre foi assim. Embora não tenha a mínima ideia do que é que tu quer dizer com isso. Além do mais, a Marta jogava, sabe? Nem o marido dessa aí. Que só não perdeu esse apartamento porque não se lembrou que tinha... Rosa Maria, eu não admito que tu fales do Sinado Alencar aqui dentro. Ah, é? E o que que vai me adiantar falar dele lá fora? Ele nem era tão famoso assim. Na verdade, até era. Mas bota as megas dele. Literalmente. Rosa Maria, sai dessa mesa. Não. Não, não vou sair. Ainda nem acabei de comer. Não esqueça que nós rachamos as despesas. Rachamos as despesas. O jeito que ela fala. Vamos parar com isso, por favor? Claro. Quem tem telhado de vidro... Ah, tá completamente gambá. Fica bilingue e se descontrola. Já tu, como bebe o dia inteiro, tá sempre a mesma coisa. Meninas, por favor, o que é que o Newton vai pensar? Fazia anos que ele não vinha aqui e nós até pensamos que ele tivesse morrido, não é mesmo? Paulo Roberto olha para Newton como se ainda não estivesse muito convencido de que ele não está morto. Ele resolve aparecer e vê uma cena dessas. Uma cena não. Uma sequência de cenas. Tão cedo ele não vai querer voltar. É ou não é? Olha, eu duvido que o Newton também não tenha lá os cadáveres no armário. Que isso, Rosa Maria? Pega leve. Pega leve? Porque todo mundo tem... Por que que o Newton ia ser melhor? Acho que não se trata de ser melhor ou pior. O que o Paulo Roberto está querendo dizer é que ninguém tem o direito de ficar putricando na vida dos outros desse jeito. Amoreco, deixa. Quer dizer que fazer as coisas erradas é permitido. Agora, falar as coisas é embaraçoso. Ai, olha, Amélia. Eu não sou, Amélia. Sou a Nália. E quem é que pode dizer o que é errado e o que não é? Ah, a senhora pode, não é, tia? Só a senhora. As pessoas estão sempre cometendo erros e a senhora, sozinha, é o corpo de jurados. A banca examinadora do mundo, julgando, condenando, reprovando. Que culpa eu tenho se eu nasci para ver a minha família se destruir, tomando sempre as decisões erradas? E quais são, em sua opinião, essas decisões erradas? Ah, Amoreco, não dá mais corda, Amoreco. Eu quero saber que melhor é essa. Aqui a gente só tem que responder quando perguntam. Nunca podem fazer as perguntas? Mas não põe mais lenha na fogueira, Amoreco. Mas por quê? Deixa eu perguntar, não estou fazendo nada mesmo. Quero saber que decisões erradas são essas. Estou cansada de ser tratada como quem ainda não pode participar dos assuntos da família. Nem nas brigas, me deixam entrar. Mas é brincadeira. Mas é brincadeira. Haja saco! Ô, Newton, o teu apartamento é alugado ou é teu mesmo? Alugado. A gente põe muito dinheiro fora quando é moço, né? Não pensa que um dia pode se arrepender. Mas eu não me arrependi. Também eu não acho que tenha posto o dinheiro fora. Sim, mas o que foi que tu fizeste com o seguro que teu pai te deixou? Foi pra Europa, aventurar, ao invés de adquirir alguma coisa. Eu adquiri, como tu dizes, muitas coisas na Europa. Mas acho que essa palavra tem um significado diferente pra mim do que tem pra ti. Ninguém pode saber o que é melhor para os outros. Com exceção da Rosa Maria, ela sempre sabe o que é melhor para os outros. Só não sabe o que fazer da própria vida. Mas para quê, não é mesmo? Ela não tem tempo de viver a própria vida. Tem sempre a dos outros para administrar. Não pode desviar a atenção. Pois foi observando vocês que eu aprendi pelo menos que um não deveria fazer. Ah, é? Dá um exemplo. Eu tenho vários exemplos. Onde é que tu queres que eu comece? Por onde tu quiseres. Eu sei que tu não vais deixar pedra sobre pedra mesmo. Então, lá vai. O que eu não faria. Primeiro. Casar com um homem que não gostasse de mim. Com medo de ficar solteira. Um homem que vivesse na rua como quem está sempre mudando de calçada para evitar um encontro desagradável com a própria esposa. Segundo exemplo. Passar as tardes alternadamente em casas de jogos ou motéis a ponto de dar azar de justo. Justo no dia em que a filha resolve se matar. O marido ir procurava na casa de jogos para a qual ele fechava os olhos. E ela não estava lá. Ele estava num motel. Sim, num motel. Pra quê? Era cego. Pobre da marca. E falta de sorte. Perdeu o marido e a filha na mesma rodada. E viver telefonando para os maridos das irmãs, mandando cartas anônimas, provocando encontros desagradáveis e por vezes com desfechos trágicos, é uma conduta exemplar. Não deve ser de mim que tu está falando. Não. Certamente não é. For sure it's not about me. It can't prove against me. Nothing. Nothing has ever been or will ever be proven. No. Ai, tá bilingue. Mário, tu sabes que a Clarinha, ela é muito inteligente. Ela tirou o primeiro lugar uma vez no... Mãe? Por favor. Foi, Clara. Não posso falar das tuas qualidades. Prefere que eu fale dos seus defeitos? E ela faz mousse de maracujá como ninguém. Você pega as latas? Não sei o que você pode fazer aqui no Mercedes. Não interessa. O importante é que fica bom e ela faz. Tu, por exemplo, sabes fazer e não faz. Sem contar que ela me ajuda muito dentro de casa. Até porque a Alexandre, ela só pode ajudar dentro de casa. Melhor do que tu. Que nunca fizesse nada. Nem dentro, nem fora. Eu não faço nada? Eu não posso. Começo a fazer e me canso. Tem que parar. Mas se todos os dias tu, ao menos, começasse, já seria alguma coisa. Não é tristeza, que mal pergunte. O que é que tu tem com isso? Eu não preciso de ti pra nada? Não tem nada com isso? Eu não acho justo. Tu tens essa boa vida porque foi a única que ficou com a pensão do papai? Mas que culpa eu tenho se a lei é assim, meu amor? Casou, perdeu a pensão. Eu não casei. Eu não perdi a pensão. Em compensação, tu tivestes um marido e uma filha maravilhosos. Não é assim que as pessoas falam? De realizar-se como mulher, conhecesse as delícias da maternidade. Eu não. Mas não vai nem dizer que tu trocaria tudo isso por uma pensão. Mas, então, que raio de realização é essa? Se tudo isso seria compensado por uma pensão, então por que as pessoas me olham com pena por não ter me casado? Por que que, é claro, eu faço promessas pra conseguir uma coisa que vale menos do que uma pensão? Porque no prender dos óbvios, hoje em dia, nem é lá essas coisas. Não seria melhor que, ao invés de fazer promessas de arrumar um homem, ela fizesse um bom concurso para o império público? Querem ver só o que eu achei? Mostra a caderneta. As famosas resoluções de Ano Novo da Marta. E você sabe qual é a 36ª letras garrafais? Com o P de forma definitiva como o João Carlos. O que é que vocês acham disso? Já repararam que tem sempre alguém querendo, desesperadamente, começar uma relação e alguém tentando se desvencilhar de outro? Nunca, ninguém tá contente. Será que eu tô tão errada em ter optado por ter ficado vocês... por ficar aqui assistindo vocês, debaterem-me com amor e infeliz e a falta de um? Se no final das contas, a gente vai descobrir que esse prédio todo não vale nem uma pensão. Quem será esse João Carlos? No mínimo é casado. E aqueles telefonemas e bilhetes são da mulher dele. Tu é um gênio, Mercedes. Mário sai da mesa. Nilton vai atrás. Claro, se concentra na comida. Rosa Maria vai até o quarto e volta. O que houve com a Marta, afinal? No quarto, falando no telefone aos prantos, ela chora e diz... Ai, ai, é melhor assim. Já repararam que sempre que as pessoas dizem que é melhor assim, elas estão se debulhando. Ai, nossa. Que vida é essa que quando as pessoas fazem ser melhor, quase morrem de tristeza? Imagina quando elas têm que fazer o pior. Clara começa a recolher os pratos. Vai até a cozinha. Daqui a pouco, volta com os olhos arregalados e os pratos na mão. Que houve, Clara. Clara não diz nada e volta para a cozinha. Lá encontramos Nilton e Mário no que se costuma chamar de atitude suspeita. Tá bom, desculpa. Mas como é que eu podia imaginar que era assim? Pensei em fazer alguma coisa diferente dos outros anos. Dez no quesito originalidade. Mas da próxima vez, pensa melhor. Pensa melhor se a gente tem necessidade de passar por situações como essas. Em que se tem que responder esse tipo de pergunta. Em que não se pode ser claro e ao mesmo tempo tem que cuidar para não parecer ser um débil mental. Isso tudo me cansa. Por que é que a gente não deixa claro quem a gente é? Mas ninguém aqui tem claro quem é. Por que é que nós vamos fazer isso? Daqui a pouco a gente vai embora e tudo isso acaba. É, acaba. Acaba aqui. Daqui a pouco tu inventas um aniversário de sobrinho, um sábado de aleluia com a cunhada, um galeto do sindicato e nós sempre juntos e ninguém vai saber o porquê. Ora, tenha santa paciência, Ni. Tu achas mesmo que eu vou aguentar? Eu tenho horror de disfarçar, tenho horror de hipocrisia. E quem não quiser me aceitar não merece a minha companhia. Queria ser como tu. É, tu não precisa ser como eu. Mas me ouve de vez em quando. Há certos laços que não tem o menor sentido manter. Tá bom. Newton rir. Se abraçam, se beijam. Clara fica olhando, pensativa. Deixa os pratos ali e volta para a sala. Na sala estão todos em volta da mesa, como se fosse um debate. O tema proposto é o caso de Marta, que, por sua vez, não para de chorar. Mas, Marta, como é que tu te meteste nisso? Tu não sabias que ele era casado? Foi isso? Então pode ser. Porque quem, em sã consciência, vai... Pode continuar, Mercedes. Vai. O que é que tu ias dizer? Amoreco. Amoreco. Pombas. Não facilita. Não facilita que vai sobrar para ti. Tu pensas que eu tenho medo do que elas têm para me dizer? Mas por que é que tu vai botar a tua cabeça a prêmio? Para quê? Tu não precisa disso, amoreco. Ai, meu saco. Onde é que eu estava com a cabeça? E a Clara está branca desse jeito? Nada. Vai ver que eu puxei da tia Marta a tendência à palidez. Espero que não seja pelos mesmos motivos, hein? No caso dela, talvez seja da ausência total de um motivo, não é mesmo, Clarinha? É. Clarinha, me diz uma coisa. Era verdade aquela história que comentaram na época do motivo que eu largasse com o creme de uma catadora? Hã? Tchau, comigo. Para com isso, tia. Aí tem. Nossa Maria, queres parar de incomodar? Nós agora temos de tratar da Marta. Mas, pelo que eu saiba, a Marta já resolveu o que tem que resolver. O que é que eles mais me serviram? Um retrato falado do João Carlos? E eles têm gosto como os outros. Igual ao Alencar. Não te atrevo. Igual ao Paulo Roberto. Epa! Igual ao gerente lá dos pacotes de que a Ana Clarinha tinha 16 anos. Eles não mudam. Eles não mudam nem a abordagem. Eles não mudam a vítima. Se é que pode chamar de vítima de uma mulher como a Marta. Será que nem no momento desses tu podes me poupar? Ah, e ora, Marta. Se eu for esperar tu acertar o dupla passo pra ter confiança pra morrer, muda como a tia Eunice, mesmo se tem câncer na laringe. O homem que estava sentado o tempo todo e quieto se levanta. Para mim, chega. Não sei como vocês se aguentam. Dá licença. O homem sai. Newton e Mario estão voltando da cozinha. O homem passa por eles e dá boa noite. Eles ficam olhando pra trás sem entender. Estranho esse amigo de vocês, não? Amigo nosso? Sim. Não? Não é amigo de vocês? Claro que não. Ele não chegou com vocês? Ele entrou conosco. Mas nós o encontramos no elevador. Flashback. Milton, Mario e o homem do elevador. Pra que andar vocês vão? Terceiro e o senhor? Que coincidência. Eu também. Qual apartamento? 301. Mas que mundo pequeno mesmo. Estou justamente dando um pulinho lá pra dar um abraço. Em quem? São um velho conhecido da família. E os senhores? Eu sou o primo delas. Veja só. Bem, chegamos. Eu me pergunto o que mais estará pra acontecer nessa noite. Hum, te prepara. Porque elas são surpreendentes. Será que não era ele que veio para resolver o problema da clarinha? Mãe, ainda que Deus tivesse vindo trazê-lo pessoalmente pela mão, vocês o teriam afugentado. Como sempre fizeram. Era a única coisa que estava me faltando ouvir essa noite. E a culpa por tu ainda estarem solteira aos 29... 29 ou 30. Sabem que agora até eu me perdi? Enfim, dizer que tu ainda não desencalhaste por minha causa é demais. Demais. Eu tive três namorados. Cada vez que eu achava que o namoro estava firme o suficiente pra eu trazer pra conhecer a família, por um misterioso desmotivo, na semana seguinte, eles se sumiam. Por que está, hein? Diferente, Clara. Conta a história do gerente. Quer parar, tia? Ai, a Rosa Maria pensa que está numa rodada de anedotas. Agora conta aquela. Conta aquela do gerente. Acho que chega, não é? Marta continua chorando copiasamente. Anália e Paulo Roberto gesticulam um com o outro. De vez em quando, se ouve um. Para a outra, tu não me pegas. E dele um. Não seja assim, amoreco. Milton e Mari estão sentados, um do lado do outro, cansados, sem saber como ir embora. Meu Deus. A Marta vai ficar cega de tanto chorar e enxugar esses olhos? Chega, Marta. Passou. Agora é bola pra frente. Vida nova. Olha só quando a Mercedes ficou positiva de repente. Estou tentando não deixar que vocês estraguem a noite. Só isso. Não te preocupa, Mercedes. Isso não vai acontecer. Está tudo saindo dentro do previsto. Não foi sempre assim? Não, Rosa Maria. Não foi sempre assim, não. Na hora, Mercedes, e quando é que foi diferente? Foi diferente, Rosa Maria. Foi. Só que eu não me lembro mais quando. E nem como é que a gente fazia. Começa a ficar melancólica. Nisso, começam a ouvir os tradicionais barulhos que indicam que é meia-noite. Foguetes e etc. Interrompem a discussão e mudam completamente de atitude. Como se fossem uma família harmônica, carinhosa, alegre e sem problemas. Abraçam-se, beijam-se, desejam um feliz ano novo e etc. Depois dos abraços, começam a se olhar. E Paulo Roberto é o primeiro a falar. Escuta, cadê a mamãe? Meu Deus. A vovó. É mesmo, gente? A mamãe? Mercedes. Mercedes, olha para a Rosa Maria, que está tentando sair da sala. Rosa Maria, onde é que a senhora pensa que vai? Vai embaixo. Volta aqui, Rosa Maria. Cadê a mamãe? Fala, Rosa Maria. Pelo amor de Deus. Mas quem foi que teve a ideia, a brilhante ideia, de deixar a mamãe aos cuidados dessa louca? Quem? Onde é que está a mamãe, Rosa Maria? Mas por que é que ela, quem deve saber? Porque hoje de tarde, quando nós voltamos do supermercado, a mamãe queria tomar sol. Sei, e daí? E daí que a Rosa Maria ficou encarregada de levar a mamãe na pracinha, aqui em frente. Eram três horas da tarde. Às três horas da tarde? Horário de verão. É horário de verão, é? E depois? Depois nada. Desembucha, vamos? Porra, ela disse cá, mas um pouco, eu tinha que ajudar a Mercedes, ora essa. Me ajudar? Mas me ajudar em quê? Em que tu me ajudaste? Tu não fizeste absolutamente nada a tarde toda, a não ser falar da vida dos outros? Aí Mercedes, não fala assim. Eu vim pra cá e eu esqueci da vida. Esqueceu da vida. Esqueceu da mamãe. Na pracinha, naquele sol de 42 graus. Não exagera. Eu não acredito. Não, é brincadeira. Vocês deixaram a mamãe na pracinha desde as três horas da tarde e ninguém deu falta dela? Pois é! Que a culpada agora sou eu. Vocês torraram a mamãe. Eu não te disse. Bem, o mais necessário tá a fazer aí lá embaixo. E vê se ela ainda está lá. Que irresponsabilidade minha, nossa senhora. Bem, vamos descer. Engraçado vocês. Ninguém deu falta dela antes. Só sabem culpar os outros. Fica quietinha. Fica. Vamos lá. Sessão de matar. Está em todos. Um recriminando o outro. Blackout. Outra cena no dia seguinte. Estão todos de preto. Inclusive Clara. Que de terninho preto parece outra. Clara está com uma mala na mão. Mercedes está ao telefone. Pois é. O que é que se vai fazer, não é? Quando chega a hora, não se pode evitar. Mas ela já estava com quase 90 anos. Foi. Foi. É. Insolação. Sabe como elas são nessa idade? Teimosas. Parecem crianças. A Rosa Maria avisou. Insistiu. Mamãe, são três horas. Horário de verão. Portanto, duas. O sol está forte. Ela fez de tudo. E não houve o que convencesse a ver. Digo. Ah, mamãe. Parece até que ela queria que acontecesse alguma coisa. Ah, foi um horror. Estragou o ano novo de todo mundo. E estava tudo tão bem. Até o Newton, lembra? Estava aqui. Como? Não. Está vivo. Aliás, muito mais vivo do que eu imaginava. Pois é. Mas a vida é assim mesmo. O que é que se vai fazer, não é? Então, tá. O enterro é às dez horas. Bom, finalmente a gente vai se ver. Sim. Até lá, então. Desliga. Vira-se para os outros. Vamos. Saem todos. Fim. 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 E aí